Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, a gente não sabe que dia que o pessoal vai, que horas o pessoal vai ver esse Azugital, que a gente está diretamente da 26ª conferência, a gente está vivendo esse ambiente aqui, está super lotado, a gente não teve nem chance ainda muito de se conversar, então a gente vai bater um papo aqui junto, descontraído, mas sobre um tema super importante, bom, meu nome é Celso Bueno, sou diretor da Azug, Relações Internacionais e também sou da Léo Madeiras, então também sou usuário de SAP, e a gente está aqui com o Juliano Gioia, diretor de conteúdo tributário na Sovos, para falar sobre reforma tributária, reforma fiscal, aposentadoria do GRC, tem um monte de coisa acontecendo, acho que a gente está num momento único no mercado de SAP, com a migração do S4, com o RISE, mas a gente também está num momento único de o que vai acontecer de reforma tributária, então a gente está aqui com um mega especialista tributário, a gente vai bater um papo, então eu queria que você se apresentasse para a audiência, Juliano, e contasse um pouco a sua experiência, a sua experiência na Sovos, e contasse um pouquinho também sobre a empresa, para a gente aquecer. Vamos lá, seja bem-vindo, obrigado. Meu nome é Juliano Gioia, sou diretor de conteúdo da Sovos, a Sovos é uma empresa multinacional, que tem essa missão de traduzir a legislação tributária em soluções de compliance para as empresas, e também em soluções estratégicas, principalmente agora, nesse período, a gente chama de nova era fiscal, que é a reforma tributária. Bem, tenho uma certa experiência já, há mais de 20 anos no mercado, então peguei várias etapas ali do sistema tributário, das alterações do nosso sistema tributário, então desde a legislação em papel, depois da legislação digitalizada, SPED fiscal, enfim, até agora com essa perspectiva de reforma tributária. Perspectiva não, porque é uma realidade, já foi aprovada. Já foi aprovada. Então era algo que a gente pedia há muito tempo, por conta da complexidade do nosso sistema tributário. É o mais complexo do mundo, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. A gente acabou criando um monstro. Por conta da estrutura mesmo do nosso sistema tributário. São três esferas, são 27 unidades da federação, 5.570 municípios, então cada um legislando de uma forma. Temos as diretrizes nacionais, mas a gente vê, por conta dessa autonomia dada pela própria Constituição, cálculos diferentes, taxas diferentes, então realmente se criou um monstro. Então a reforma tributária vem em boa hora. A gente espera realmente a simplificação, porque é muito difícil hoje você calcular os tributos aqui no Brasil. Tem muita coisa que a gente não sabe ainda, como é que vai personalizar essa reforma aprovada no Congresso já há algum tempo. Mas tem coisa que a gente já sabe que vai acontecer, e uma delas é o local de cobrança, a famosa mudança de local de cobrança para local de consumo. Sim, sim. Como isso afeta, o que você está vendo em relação a isso, como isso afeta a arrecadação, como isso afeta o lado das empresas, vocês como uma provedora de solução, eu digo um parceiro de solução, não gosto de falar muito de fornecedor, mas quais são os desafios e oportunidades frente a essa mudança, e frente a essa, que é uma mudança importante, local de consumo, cobrança, o que você pode adiantar para a audiência? Eu até brinquei lá com o pessoal, porque agora na mesma operação a gente vai ter três tipos de recolhimento. Então, o modelo atual, ele é híbrido, então ele tem o recolhimento na origem, e se for um diferencial de alíquotas, ele é recolhido no destino, isso falando de CMS, mais o IBS, que vai ser recolhido exclusivamente no destino. Então, na mesma transação, eu posso ter três tipos de recolhimento. Substituição tributária e idem, se for no B2B, também tem o recolhimento na origem, a antecipação no destino, mais o IBS, que também tem essa possibilidade de ser antecipado. Então, é outro ponto que está todo mundo de cabelo em pé já, porque o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição não foi revogado, não foi mexido, então existe essa possibilidade também de substituição tributária para o IBS. Mas, exatamente isso, muda a forma de recolhimento. Isso impacta diretamente em benefícios. Então, o modelo que foi desenhado desde a Constituição Federal de 88, onde se tributa na origem, e os incentivos são concedidos naquele Estado, vai cair por terra. Caiu totalmente, caiu totalmente. Porque agora eu vou recolhendo o destino. Isso é bom ou ruim? Essa discussão é até antiga, isso vem lá de 2011, lá com o Protocolo 21, onde os Estados consumidores se rebelaram e falaram, quero uma fatia do ICMS. E aí virou a briga do ICMS. Virou, a ponto de mexerem na Constituição em 2015. Justamente por conta disso, os Estados consumidores se revoltaram ali com os Estados considerados produtores e pediram uma fatia do ICMS, a ponto de terem ali o diferencial de alíquotas que iniciou em 2016. Vai influenciar ou não? Aí teria que avaliar cada unidade da federação. São Paulo, por exemplo, é um Estado produtor, mas também é um Estado consumidor. Não sei qual é o reflexo disso para São Paulo, mas com certeza teremos sim algumas distorções de arrecadação com a reforma tributária, considerando esse modelo de recolhimento no destino. A gente está aqui na conferência discutindo bastante a questão fiscal e tributária. A gente está lotado, a gente acabou de sair de uma sessão que teve sold out, a gente teve que abrir uma sala adicional para discutir essa história. Quais são as dicas que você dá como especialista e por estar em uma empresa bastante sólida nessa questão, quais são as dicas que você dá para se preparar para essa jornada de 10 anos? Eu digo 10 anos, mas é uma jornada eterna. A reforma tributária veio agora com a ideia de como é que você garante o passado e se prepara para o futuro. Quais são as diquinhas? Aqui no Brasil, nós latinos gostamos muito do como fazer, como é que eu me preparo. Quais são as suas dicas para essa jornada? Antecipar. Se antecipar. A reforma tributária, a espinha dorsal está pronta. Já foi aprovada a emenda constitucional, temos o projeto de lei que já passou na Câmara, ou seja, a espinha dorsal da reforma tributária está pronta. Quando você fala se preparar e se antecipar, se antecipar é... O que é isso? É contratar alguém para entender como é que vai ser essa jornada? Capacitar o seu time. Profissionais gabaritados que entendam já do texto constitucional, do texto aprovado, análise dos impactos, não só na área fiscal. Eu digo que não é uma reforma tributária, é uma reforma de preço. A gente está falando de tributação sobre o consumo. Na verdade, é entender como é que vai ficar o preço. Também. Por exemplo. Também. Não só o seu preço. Preço de venda. Preço de compra, inclusive. Preço de compra, inclusive. Compra, venda, enfim. Vai impactar no preço. E se impactar no preço, vai impactar em praticamente todas as áreas da companhia. Compras, vendas, a parte logística, nem se fala, porque teremos essa parte de benefícios fiscais. Famoso logístico. Então, revisitar... Malha logística. Malha logística. Será que é interessante ainda manter a minha planta em um estado que tem um incentivo de CMS? Esse incentivo vai durar até quando? Até 32 e depois? Porque eu não vou ter mais esse incentivo. Então, é muito importante já fazer esse planejamento. Eu falo que a reforma tributária... Nós, especialistas, somos vetores da reforma tributária. Isso é muito importante. A gente precisa disseminar esse conhecimento no nosso time, na área fiscal, dentro da empresa, com outras áreas, trocando ideias ali com os nossos fornecedores e clientes. Vai envolver muito crédito agora. Na própria Sovos, a gente estava discutindo o aumento do preço do nosso serviço, porque a gente sai de uma alíquota e vai para uma alíquota comentada de 26,5%, que é o que o pessoal comenta. Hoje, a gente fala de serviço em Barueri, alíquota de 2%, mais 3,65% de contribuição. Vai passar para vir. Acho que vocês estão preparados para atender a Léo, porque a gente está em Barueri. A gente está tendo essa conversa lá. Agora, vai onerar para 26,5%, mas espera aí. A gente vende o serviço, é um B2B. Então, os nossos clientes terão crédito também do serviço, que é uma novidade da reforma tributária. Então, veja. Estou onerando, mas você vai recuperar esse valor. Então, é todo um planejamento. E uma coisa importante, Celso, que eu falo, é disseminar esse conhecimento também na sociedade, no nosso convívio social. Para que essa reforma tributária já não nasça um Frankenstein como o sistema atual. Hoje, o vilão de tudo é o tributo. Ah, aumentou o preço? Ah, mas o problema é o imposto. O leigo fala isso. A gente tem esse hábito de culpar a alta de preços, sempre justificando... Em tese, eu estou correto em dizer que, em tese, acabou aquela história de a gente visitar os Estados Unidos, visitar o seu país, olhar o que é o IVA lá fora. Na prática, a gente vai ver o mesmo modelo aqui. Bem parecido. Bem parecido. Um VAT, que eles falam lá, que eu tenho o valor net. O custo do produto. É o que eu pago para o fornecedor e o que eu pago para o fisco. Isso vai ficar bastante evidente. Evidente, não é? É, no período de transição... Perfeito, vai ficar um caos. Vai virar um caos, porque eu vou ter que trabalhar com os dois modelos. Os dois modelos. Mas, pós, período de transição com a reforma tributária, isso vai ficar muito evidente no documento fiscal. Ah, qual que é o valor do fornecedor? R$ 100. Eu tenho um IVA de R$ 26,5. R$ 26,5 é para o governo, R$ 100 é para o fornecedor, com a possibilidade do split payment. No momento do pagamento eletrônico, eu já direciono o valor do fornecedor e o valor para a administração pública. Então, é um outro modelo importante, já para antecipar, para garantir o crédito do fisco. A gente está em uma conferência essencialmente técnica, mas eu digo que não tem mais nada técnico, que a gente não tenha que discutir um pouco sobre a questão de habilidade e competência. Hard e soft skills é uma dinâmica. O que você pode dizer, para mais direcionado para os... Você colocou um ponto aqui, eu ia falar mais direcionado para o time de táxi, mas acho que todo mundo na empresa vai ter que entender esse negócio chamado reforma tributária, tributo na essência. Fala um pouco como que o pessoal se capacita para isso. Qual que é a tua visão? Acho que a gente está tendo um privilégio aqui de ter um cara que conhece bastante do que está acontecendo nesse segmento que vai parear, acho que, nos próximos dois, três, quatro, cinco anos, certo? De trabalho para frente. Como é que eu me capacito para ser um cara que entenda no detalhe, contribua para a empresa, contribua para a sociedade, contribua para os meus amigos entenderem como é que a gente entra nessa jornada, na tua visão? Além do estudo que a gente fala, a capacitação que você comentou, a tecnologia é fundamental nesse período. A gente não vai fazer o cálculo de cabeça para todos os produtos, para todos os estados, para todos os clientes. Então, a tecnologia é fundamental. E aí, eu sempre falo do perfil do profissional fiscal, Celso, isso é muito importante. O profissional fiscal tem que ser mais analítico. Ele tem que começar a trabalhar com dados. Então, a partir da tecnologia, onde você tem todo o compliance, então, vamos falar de uma solução de determination, onde você já tem esse processo de cálculo tributário automatizado, você capacita o profissional da área fiscal para ser mais estratégico. Então, ele deixa de trabalhar com o dado da legislação para cumprir com a obrigação fiscal. Sai do operacional. Sai do operacional e passa a trabalhar mais com o dado fiscal. Para atuar estrategicamente para o melhor momento. E aí, uma análise de reforma tributária, de impactos da reforma tributária, é um perfil estratégico. Por quê? Você tem a sua operação hoje, você usa a tecnologia e, posterga, joga para frente, para verificar os impactos da reforma tributária. Então, você já dá a ideia de impacto no preço da sua operação ou nos preços das suas aquisições para a sua diretoria. Então, isso é muito importante. Ou seja, você sai do operacional, daquelas tarefas rotineiras que a gente fala, cumpridor de tarefa, e passa a ser protagonista na companhia. Isso é muito importante. Eu sempre falei bastante dessa questão do perfil do profissional, o que a gente espera do profissional fiscal. Ele tem que usar a tecnologia para ele ser mais analítico. E um outro ponto que eu sempre reforço é o seguinte, a gente tem que parar de ser coadjuvante. Se a gente está lá no operacional, é cumpridor de tarefa, eu faço uma brincadeira seguinte, eu falo que esse cumpridor de tarefa é aquele goleiro que defende, sei lá, 10 bolas difíceis durante o jogo. Aí, aos 45 do segundo tempo, ele... Toma um frango. Não é nem um frango, não precisa ser um frango, não. Chuta no ângulo e ele deixa de ser. O herói para ser o vilão. Então, o profissional que está trabalhando no operacional é assim, ele acerta, entrega o SPED, calcula corretamente, deixou de calcular ou calculou errado uma determinada operação ou entregou de forma tempestivamente uma obrigação acessória, ele deixa de ser. O herói passa a ser o vilão. Então, ele tem que sair do operacional e ser estratégico. E aí, ele vira aquele centroavante, sabe? Que perde cinco gols, mas se ele faz o gol da vitória... O gol da vitória. Mas acho que eu queria explorar um pouquinho esse tema para depois a gente caminhar para o encerramento. Existe hoje, em algum lugar, e aí, de novo, ouvindo, eu fiquei o dia inteiro aqui ouvindo quase que o pânico geral do pessoal fiscal e tributário do que vai acontecer nos próximos meses e anos, considerando que a gente, de novo, eu tenho que reforçar isso, a gente tem uma descontinuação do SAP GRC, que impacta já essa história, a gente tem a migração até 27 e a gente tem a jornada tributária, que, para mim, é uma jornada, é quase um triatlon, não é uma corrida de 10 quilômetros. Como é que as pessoas podem se preparar para essa história? Existe curso, existe instituição que elas podem se atualizar no que vai acontecer, porque eu tenho visto as pessoas meio que perdidas nessa área, então, eu queria entender de você, e daqui a pouco a gente vai voltar para encerrar, como é que fecha isso com digitalização de processo, que a tecnologia vai trazer. Sim, sim. Mas, até lá, como é que as pessoas se atualizam e têm toda a base do hard skill? Daqui a pouco a gente fala da parte técnica. Hoje a gente tem facilidade de encontrar conteúdo, material na internet. De forma tributária. Hoje, quero saber um pouco mais. Estamos na geração do conteúdo aberto. Exato. A gente fala de pesquisa na internet, usando, inclusive, inteligência artificial, para ter conhecimento de determinados assuntos, mas hoje a gente encontra muita coisa na internet. Ah, eu quero saber de split payment, por exemplo. Você digita split payment lá, tem vários artigos. Um chat GPT. O famoso chat GPT. Pode ser, um chat GPT, ou até mesmo... O cara tem que ser protagonista também na busca do conhecimento, certo? Eu falo que a gente não pode alegar desconhecimento hoje. Antes era muito mais difícil. Excelente ponto. Ah, era muito difícil antes. Para você entender de um assunto, você tinha que comprar, pagar cursos caríssimos. Nós somos famosos. Então, hoje você tem tudo de graça. Você tem vídeos, podcasts, você tem artigos. Então, hoje é muito mais simples você se especializar, entender mais o assunto. E da reforma tributária é o assunto da vez. E eu acho isso muito importante. Quando eu falo de disseminar conhecimento, é isso. A reforma tributária tem que ser o assunto na mesa de bar, tem que ser o assunto dentro da companhia, porque é a maior alteração do nosso ordenamento jurídico dos últimos anos. Então, não é uma alteração, sei lá, de alíquota de um determinado Estado. Não é a mudança do cálculo de uma determinada contribuição. Não. É a mudança É a mudança completa. Então, é muito importante disseminar esse conhecimento e trazer transparência mesmo da reforma tributária para todos. Não só para os especialistas, mas também para a sociedade em um todo. Excelente. Falamos aqui de hard skills, soft skills, falamos de protagonista e não ser coadjuvante. Acho que a busca do conhecimento também é uma atitude protagonista. Se você não vai buscar, pô, eu não sei. Vai buscar conhecimento. Ah, mas a empresa não paga custos. É, exatamente. Está tudo na internet. Para a gente fechar, o que você acredita que essa reforma pode trazer de benefício na automatização de processo? Nessa questão do IA, eu acho que o IA vai entrar forte quando tudo estiver mais claro. Quais são os benefícios que você vê que essa reforma tributária pode trazer na parte da automatização? Bem, do lado das companhias, a gente precisa realmente de soluções tecnológicas. Isso é mandatório. do lado do governo, eu vejo algo muito positivo e tudo caminha para uma centralização no XML. A gente, eu tenho observado uma semelhança com o que a gente tem hoje no IR, de já ter uma declaração pré-preenchida. Você já tem ali dados. Você faz em uma hora. Você só complementa. Você faz em uma hora o posto de renda. A ideia do governo é... Você acha que está indo para esse nível também? Sem dúvida, sem dúvida. Não é nenhuma percepção, a constatação foi publicada recentemente em uma nota técnica, 002, do XML, e já tem algumas informações onde centralizam as informações, os dados, no XML. Situações que eram ajustadas na apuração passam a ser tratadas no XML. Você acha que isso vai trazer também um grande arrecadação porque vai ficar cada vez mais difícil a sonegação? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, isso vai ficar mais claro. O governo vai investir cada vez mais no controle e vai ter esses dados em tempo real. Tanto o débito quanto o crédito. Então, no que tange ao XML, ele vai antecipar o pagamento do imposto com split payment e provavelmente com a substituição tributária. Porque você questiona muito essa alíquota de 26,5% de referência. Esse é um ponto importante. Não condiz ainda com a arrecadação atual. Mas o Brasil não quis superar a Hungria com maior IVA do mundo e mantiveram ali 26,5%. Você acha que vai ter muita discussão sobre esse assunto aí? O que me preocupa é que é uma alíquota de referência. Não é uma alíquota de um piso nem um teto. Mas vai vir impressão, não é? De tudo quanto é... Vai depender muito do lobby dos estados. Essa possibilidade é um outro ponto que me preocupa bastante. É a possibilidade de ter o IBS municipal. Perfeito. Isso já foi relatado na nota técnica. Bem discutido. Então, e olha só, a gente fala de um IVA, está todo mundo esperando um único... Um IVA. Não, é 26,5%. Não. Eu tenho o CBS, que é federal. Eu tenho o IBS, que é estadual. Estadual e tem o municipal. E tem o municipal também. Ou seja, querendo ou não, tenho 3% ali dentro do IVA. Eu fico com receio de a gente sair de um modelo onde a taxa é de acordo com o produto e a gente vai por taxas de acordo com o município do destinatário. E a gente tem 5.570 municípios. Essa é a nossa grande preocupação. Senão vai ficar... O cenário não muda. A complexidade não muda. Então, esse é um ponto importante. Para as empresas, tecnologia é fundamental. Fundamental. não tem como fugir. Principalmente no período de transição. De transição. Você trabalhar com preço bruto e preço líquido na mesma operação, recolhimento na origem, recolhimento no destino. Você tem que analisar a tributação em todas as UFs. Tem que ter um motorzinho aí. Tem que ter um motor. Não tem jeito. Eu falo... E aí não é lobby, não é fazendo... Falando da nossa solução, não é papo de vendedor. Na verdade, eu sou... Você é um cara de conteúdo, nem vendedor. Conteúdo, mas eu vejo a complexidade que a gente tem na legislação. E a gente chegou num patamar que é... Hoje é impossível você calcular na mão. Ou você fica estagnado com aquele portfólio... Ou então você está apurando errado. Pode estar apurando errado. E a gente sabe muito bem, se você recolhe a menor, o fisco vai lá e te altua. Se você recolhe a maior, seu concorrente está com preço mais interessante. Então... No final, no final, é a margem, o ebite que você não sabe nem que você tem. Exato, exato. E você aperta muito nessa questão de despesas, até a margem de lucro. E você não está olhando a sua carga tributária. Pô, será que você não tem um benefício fiscal? Está usando alíquota de 18%, não tem uma redução de base de cálculo de forma que a carga corresponda a 12%. Excelente. Então... Eu queria te agradecer e deixar você à vontade para as considerações finais. Bem, eu agradeço a oportunidade. Essa preocupação com a reforma tributária é iminente. A reforma tributária está aí, o texto é constitucional, o período de transição está gravado na Constituição Federal. Eu espero um perfil mais realista do próprio profissional, das companhias com a reforma tributária. E a Sovos está à disposição. A Sovos tem soluções completas ali, end-to-end para o compliance fiscal e caminha para essa linha também de ser mais estratégica, usando dados das obrigações acessórias em uma visão mais estratégica, em linha com o que a gente espera do profissional tributário. Pessoal, teria chance de a gente ficar aqui muito tempo. Acho que tem... Falar aí com o pessoal da diretora, acho que tem um ponto aqui para a gente cada vez mais falar um pouco mais sobre reforma tributária. Espero te encontrar em breve de novo. Obrigado. Agradeço. Obrigado pela parceria da Sovos. A Sovos sempre junto conosco também. E a gente se fala e a gente volta no próximo episódio da Zug Talk. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.